Olá, gente. Olá pessoas que acharam que a gente tinha morrido. A gente não morreu. Estamos mais vivos do que nunca e hoje nós vamos para o teatro. Eu ia dizer cinema. Teatro. A gente já tem vários vídeos nossos no cinema. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o vídeo aqui em algum lugar. Mas o teatro é a primeira vez. É. Então, parte do teatro. Parte do teatro. Nosso artigo. Chegamos, pessoal. Olha o que viemos assistir. Não dá nem pra ver. É. É o cisco. É a luminosidade. Agora já. Chegamos aqui no Teatro Santo Isabela. Lindo. Bastante histórico. É um dos patrimônios culturais do país. E a gente vai ver um espetáculo sobre o cisco hoje. É. Hoje a gente vai arrasar. A gente estamos no lado do mundo. A cidade aqui é uma praça linda. Que eu esqueci o nome. Mas é bonito. É. É um local muito histórico aqui. Então. E aí, pessoal. Chegando pessoas. E tu tá falando negócio, né? Já não podemos falar tanto. Porque nós somos educados. Olha o teatro, gente. Como é. E aí, gente. 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 Amém. 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 Amém.